Os incêndios na Califórnia se espalharam e provocaram destruição e morte. O maior deles quase duplicou em tamanho, enquanto o outro obrigou milhares de pessoas a fugirem. E um terceiro forçou o fechamento parcial do popular Parque Nacional Yosemite. Ao menos seis pessoas perderam a vida nos incêndios, entre elas duas crianças e a bisavó delas e dois bombeiros. Em uma declaração de emergência para a Califórnia, o presidente Donald Trump ordenou a ajuda federal para complementar os esforços estaduais, comunitários e locais. Na última sexta-feira, o governador californiano Jerry Brown pediu ajuda federal. Brown também pediu aviões, militares, abrigos e água para 30 mil moradores retirados de casa no condado de Shasta. De acordo com os serviços de emergência da Califórnia, 63 mil hectares foram consumidos pelo fogo nos 14 incêndios registrados no estado. De acordo com o Centro Nacional de Coordenação de Incêndios, até este fim de semana, houve 36 grandes incêndios em todo o país, os quais já haviam arrasado 93 mil hectares no território.